Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a revisão de mercado Hoje Quinta, né? Dia 24 de agosto Quase acabando o mês aí Começar aqui com o gráfico Do mini índice, tá pessoal? Mini índice aí Cinco minutos E Essas duas sinalizações que estão aqui Foram minhas duas operações, tá pessoal? Tô com uma Uma regrinha aí pra conter o máximo De três possíveis, né? Pra conter, né? Porque senão você fica girando muito Nem pelas Operações no geral, galera Eu digo isso mais Pelo cansaço mental que esse Índice dá na gente, tá? Porque quem opera Ele sabe disso, né? Sabe que como o ativo é cansativo Exige demais Né? Então assim Melhor ter paciência E operar Ontem como eu não fiz Fechamento de mercado A gente teve uma Forte alta, tá? E como eu falo sempre Muita atenção A retração De 50% Do pregão anterior, tá? Porque o que a gente tem? Vamos lá Vamos do começo Mercado Estratégiazinha, né? Mercado encerrou o pregão Insinuando Continuação de alta Veio a abertura Gap de baixo E passou a primeira hora Inteira Movimento Baixista Eu tentei fazer uma venda Aqui, ó Deixa eu só pegar aqui A ferramenta Eu abri uma venda Aqui, tá galera? Porque na minha concepção O que eu pensei? Falei Cara Eles vão esperar Né? Eles vão esperar Que haja uma correção A maioria dos players Estão esperando Com uma correção maior E ele pode simplesmente Acelerar E vir buscar aqui Né? Essa movimentação aqui E entregar um movimento Medido E essa pernada de baixo Até pagou um pouco, tá? Chegou a pagou um pouco Eu tenho que segurar aqui Mas, de fato Acabou voltando E aí a gente ficou Naquela dúvida Será que esse candle aqui Ó Será que esse candle aqui É comprador? Né? O que que O que que acontece, pessoal? Primeiro Você entrar Contra o gap Já é algo complicado, né? Diga-se de passagem E aí eu comentei Com a galera Falei Pessoal Eu não quero entrar Porque tem essa defesa Vendedor aí Da primeira hora Tem a fronteira Do gap, né? Fronteira do gap E tem um fio Que normalmente Quando tá posicionado Na fronteira do gap Ele acaba segurando Nas retrações Aqui No caso, ó A gente tem um 61% Que foi bem Efetivo, né? Nessa movimentação aqui Mas, Mauro Você não traçou Um fibo lá no começo? Sim, pessoal Por que que eu falo Pra vocês Que o 50% Do pregão interior É importante, ó Aqui foi um ponto De parada, né? Tá vendo que é um fibo Do dia anterior? É um 50% Ou seja Aqui foi região De novidade Com o preço Já aqui embaixo Quando ele passou direto Já não era mais Tá? Já não era uma novidade Por isso que ele rompeu direto E aí, pessoal A partir do momento Que o mercado Continuando Contextualizando O que tava aqui em cima A partir do momento Que o mercado Vem, né? Com essas barras De força Testar uma região Importante Que é a máxima Do dia Fronteira do gap Fluxo vendedor Que é uma força Vendedora Vai entrando Pressão de venda E a metade Desse candle Aqui, ó Basicamente aqui É o acionamento De uma barra Dos dois minutos, tá? É o acionamento De uma barra Dos dois minutos Então dava Pra entrar vendido Só que o que acontece Quando o mercado Chega aqui Né? Você percebe-se Que o mercado Começa a se enrolar Travar Por quê? Porque ele encontrou As médias móveis Né? Olha o nível De dificuldade Pra romper A média de 20 Pra romper VOA Quando ele consegue romper Candle de força Candle de força Que basicamente Um candlezinho De força desse Aniquila tudo aqui Né? E nessa questão O mercado segue aí A sua movimentação De baixa Por fibo, galera Ó Deixa eu apagar Toda essa Essa bagunça Vamos apagar aqui Tudo que tá Na questão Por fibo, ó Você vê que eu tenho Esse pivô Tá vendo? Eu tenho esse pivô Que é o pivô Macro do dia Ó Tão vendo? Como também Eu poderia trabalhar Com isso daqui Ó Seria o quê? Essa volta em A Aqui Volta em V Tá vendo? Eram duas possibilidades Que eu vi Pra trabalhar Com algo, tá? Obviamente Que daí você teria Os fibos Do dia anterior Mas aí fica A critério De cada um Se eu puxar Aqui agora Ó Tá vendo? Lá tá a máxima Aqui tá a mínima Se eu puxar aqui Vamos ver se bate Aqui embaixo Não bateu Correto? Tá vendo que não bateu? E se eu pegar daqui Do dia? Olha lá Tá vendo? A estrutura do dia É a que melhor Funciona pra você Traparar Às vezes o pessoal Fala Pô, mas não dá pra Palmejar algo maior? Até tá, galera Só que daí O que eu quero Que vocês entendam? Eu colocando Lá em cima E jogando Pro fundo Do dia E o mercado Faltou pouco Na verdade, né? Só que a gente Tem que levar Em consideração Também O tamanho Dessa pernada Né? Não é uma pernada Simples, né, galera? Se eu levar Em consideração Aquela parte Lá de cima Do gap É algo Já bastante Significativo O preço, né? E aí, pessoal Eu até achei Que o mercado Aqui Poderia dar Um O ar da graça Estressar Essa média De 200 Mas, meu amigo Simplesmente Não deu nem oi Pra ela Estressou Essa região Aqui Que é a Retração 61, né? Pergunta anterior Entrou pressão De compra E aí Acabou, né? A gente sabe Da capacidade Do mercado Brasileiro Em não entregar Nada de tarde Se entregou Alguma coisa De manhã Ó Se o mercado Feliz De manhã Esquece De tarde, cara Não adianta, cara A gente Às vezes Tema Tenta Faz isso Faz aquilo Mas, galera Não vai Não vai Não adianta Não tem o que fazer Passa o mercado Ele é limitado No máximo 2, 3 movimentos Aí É limitado A isso Infelizmente, né? Bom, é que o dólar Entregou Um excelente movimento Né? Eu não fiz fechamento Mas, talvez Tenha sido O melhor movimento Do mês Do dólar E, olha Que legal, galera Eu tava olhando O rompimento Lembra que ele Encerrou assim E, olha Como ele Entregou Todo o movimento Eu acho que ele Entregou O mês Aqui, né? E aí Vem o pregão De hoje Não tem Absolutamente Nada Também Fiz só 2 trades No dólar Infelizmente O dólar E o índice Acabaram Me atrapalhando A fazer Operação No NASA Tá, pessoal? Eu tenho que tomar Mais cuidado Quanto a isso Cara Ficar mais focado No contexto De uso Até Porque o NASA Que paga Bem Dos movimentos E E essa bexiga Aqui, ó Eu até posso Marcar, pessoal Eu tentei Duas compras, ó No dólar Fiz uma primeira Compra aqui E fiz uma segunda Compra Cadê o negocinho? Eu acho que Travou Não Deixa eu ver aqui Acabou sumindo? Ah, não quer aparecer Galera Não sei Bom Vou marcar aqui Pra outra Eu fiz uma segunda Compra aqui, né? Nessa Essa inflexão Do mercado Mas ele Calejou, ó Primeiro fundo Segundo fundo Fundo mais alto Aí ele foi Demorou, mas foi, tá? Aí aqui em cima Eu fui obrigado A pular fora, tá? E depois, cara Não teve mais nada Só que no começo do dia Quando o mercado Abriu em gap de alta Ele fez um pullback Bacana Ameaçou ir E voltou a fazer Outro pullback Só que A gente até pode achar Bonito a movimentação Dessa aqui Mas, pô De bonito Não tem nada, né? De bonito Não tem nada aqui, tá, pessoal? O que a gente tem É um mercado Fazendo pullback Em topo anterior Entra numa pressão De compra Que tá apoiada Por sua média móvel No caso aqui Uma média De nove períodos Se for no gráfico De dois Uma média de vinte E ele se manteve Apoiado pelas médias Só que o dólar, cara Tem que tomar muito cuidado, galera O dólar é criativo Muito sem vergonha Eu costumo dizer Que o dólar Ele é mais sem vergonha Do que o índice Mas por que, irmão? Porque o dólar Quando tem fluxo Um candle de fluxo Desse aqui No dólar Ele arrebenta Com qualquer ferramenta Análise técnica Né? Ele arrebenta Se é o índice Dando uma porrada Dessa aqui O índice primeiro Ele flexiona Tá? Aquela descarregadinha Aí, velho O dólar, não Ele forma barra E ele pum Né? Tá nem aí Se tem média Se tem alguma coisa Não, ele é assim Então por isso que eu falo Tem que tomar muito cuidado Tá? Tem que tomar muito Com o dólar aí Nessas primeiras Eu gosto dele Só na primeira hora Tá, pessoal? Uma hora e dez De pregão pra mim No dólar É o que eu curto Mais do que isso Eu já não Eu já não sou Muito capinho dele, não Vamos colocar Numa hora aqui Só pra ver Que a gente encerrou Aqui na média de vinte, né? Será que dá pra Flexionar mais Ou amanhã Vai ser mais Um pregão ruim? É, galera Se ele continuar Congestionando aqui Acumulando, na verdade Em forma de bandeira Pode se preparar Que vai ser mais Um pregão ruim, viu? Porque a gente tem aqui Uma estrutura de simetria Tá vendo? A gente tem simetria aqui Então se ele começar A espelhar um negócio Desse aqui, meu amigo Prepare o setembro aí Pra ser aquela Aquele Deus nos agudo Não adianta achar Que ele volta Pros quatro e setenta Que faço Que não volta não, pessoal Não volta não Tá? Não é bem assim não Mercado Americano Galera O que esse Nasa Que entregou Numa porrada de baixa Hoje não é brincadeira Né, gente? O que esse ativo Entregou De movimentação Ó Só pra vocês perceberem A madrugada dele Movimento Né Razoavelmente Ficou lateral Brigando Aonde é a hora Da verdade? Aqui, ó Abertura Do Dow Jones Médias apoiando Tá apoiando Médias móveis? Tá, então Quem pegou Na violação Aqui Meu amigo Um puta Do movimento Quando o mercado Tava aqui, galera Perdendo essas mínimas A gente até olhou E ficou Será que vale, galera? E aí? Será que ele esticou demais? Porque o mercado americano Às vezes dá umas Corrada contra Pra ir buscar Sua média maior Só que Aqui, cara Foi um movimento Tão acelerado Que o bonde Passou E foi Embora, galera Aqui embaixo Quando o mercado Fez uma correção Um topo descendente Olha, vai fazer Esse primeiro topo E já joga Topo descendente Aonde? Na Cinquentinha Para a pedra De reserva Da tendência E continua Caindo Se eu pegar, galera Esse Nas Aqui Desse rompimento Até o encerramento Aqui São 490 pontos Agora Se eu pegar Lá da máxima Até aqui São quase 600 pontos Vocês fazem ideia, galera Vocês fazem ideia Que é quase 600 pontos De movimento Meu Deus, pessoal Pessoal, imagina Um cara Com um Imagina um cidadão Operando um lote E pegar 570 pontos Quer ver só? Compre um carro E tem gente Que opera Mais pesado Que isso Imagina Quantos milhões Esses players Não fazem Hoje, né, galera? É isso que eu falo O que esses caras Entregaram Hoje É brincadeira Eu não esperava Não, tá? Se a gente esperasse A gente pegaria Na verdade É essa Mas entregaram Um baita Do movimento Se eu trabalhar Com Fibonacci Aqui, ó Dessa mínima Com a máxima Na verdade Rompeu tudo, tá? Na verdade Rompeu tudo É aí que está A questão, tá, pessoal? Que eu vou chamar A atenção De vocês agora Porque Assim Muito Se trabalha Com Fibonacci Com Fibonacci Qualquer movimento Os caras estão Em Fibonacci Galera, quando tem fluxo Na abertura Os caras pegam A direção Cara, não adianta Ficar num Fibonacci Que eles vão passar direto Às vezes eles passam direto Até das médias A média de 200 Que é potente Os caras são bronca, meu Então, hoje, ó Nem olhou pra média de 200 Nem olhou pra esse nível De suporte, ó Não olhou pra basicamente nada Só caiu, meu amigo Mas é assim, né? Todo dia o mercado É na escola E a gente vai aprendendo Com os melhores Forte abraço A todos E até o próximo fechamento